O quanto você está disposto a tentar? O quanto você está disposto a perseverar? Até quando é pra você o suficiente? Como a gente descobre essas nossas limitações e como a gente pode superar isso aí? Vou dar um exemplo muito simples. Se alguém pedir pra você que você tem que saltar um metro e meio de altura e você correr e saltar na primeira vez e não conseguir, o que significa isso pra você? Significa que você não pode saltar um metro e meio? Ah, eu não consigo saltar um metro e meio. Ou será que eu não consigo saltar dessa maneira? Será que você não tem uma outra abordagem, uma outra tentativa? Por exemplo, quem sabe tomar mais distância? Quem sabe praticar mais? Quem sabe saltar de lado ou saltar de frente? Ou puxar o ar antes de saltar? Talvez existam maneiras de você saltar um metro e meio. Mas se você tentou a primeira vez e falhou, isso não significa que você não consegue saltar um metro e meio. Então, você tem que estar disposto a conseguir superar alguns obstáculos. Vou contar uma breve história rápida. Existia uma tribo indígena que era famosa por fazer a dança da chuva. Toda vez que fazia a dança da chuva, chovia. E várias equipes de cientistas foram lá no local e procuraram saber o que eles faziam, como eles faziam aquela forma. E eles botaram câmeras em um monte de espaço, um monte de lugar. E de todos os ângulos eles viram como é que o pessoal dançava. E copiaram a roupa do pajé, copiaram a roupa das pessoas que dançavam. Faziam de tudo para copiar exatamente daquela maneira. Onde era a fogueira, onde eram os símbolos, como é que era. Filmaram, fotografaram por cima, por lá, tudo. Pegaram todas essas informações e levaram para outros lugares. E ali montaram exatamente o mesmo cenário. Falaram, nós vamos fazer chover aqui. E começaram a dançar. Começaram a dançar. E nada de chover. Começaram a dançar de novo e nada de chover. E falaram, acho que faltam alguns detalhes. E acertaram de novo e nada de começar a dançar. Dançava e chover. Dançava e nada de chover. Dançava e nada de chover. Até que eles resolveram voltar na tribo. Porque a gente deve ter confundido alguma coisa. A gente viu tudo, mas a gente deve estar fazendo alguma coisa errada. E aí chegaram para o pajé. E falaram, pajé, nós copiamos tudo o que vocês estão fazendo aqui. E as roupas, o jeito que vocês dançam, o que vocês falam, as vestimentas, o jeito que vocês fazem. E até agora a gente não conseguiu fazer a chuva. O senhor pode ajudar a gente? E o pajé muito sabiamente disse, meu filho, você não entendeu. Quando a gente coloca as nossas roupas aqui e a gente monta tudo para a gente chover. A gente não dança esperando a chuva. A gente dança até chover. Você é uma pessoa que dança até chover? Ou o primeiro obstáculo você para? Quanto é a sua resiliência? Quão forte você é para continuar? Existem várias ferramentas que a gente pode trabalhar com você daqui dentro, aqui dentro. Suas habilidades para desenvolver você, para ser uma pessoa cada vez mais resistente, resiliente. E você alcançar os objetivos que você quer no seu caminho. Fica a dica.